A peixe, forno 15 e nove A peixe, forno 15 e nove Viram na geladeira O meu trabalho é você Vim, Vim, Vim Vim, 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 Vim Viram na geladeira Vim, 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 Vim Faz o peixe, vim, 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 Vim Vim, 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 Vim Ai ai caramba, ai ai caramba Ai ai caramba, ai ai caramba Ei, 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 ei Ai ai caramba, ai ai caramba, ai ai caramba Ai ai caramba, ai ai, ei, 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 ei Brasil A CIDADE NO 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 BRASIL Obrigado.